Todos vocês já sabem que para remover aspereza, para remover pulverização e para preparar a pintura de forma perfeita para receber uma proteção ou até mesmo uma vitrificação, é necessário descontaminar a pintura, é necessário remover aquela aspereza, aquela contaminação por um meio, por um método mecânico, tá? E muitos de vocês sabem que é necessário utilizar uma clay bar, porém eu vou te ensinar hoje como utilizar a clay bar da forma certa para você descontaminar o carro com a máxima eficiência, tá? Então vem comigo que eu vou te ensinar a usar a famosa clay bar. Rapaziada, é o seguinte, tá? A clay bar é isso daqui, existem vários tipos, vários modelos de clay bar, mas basicamente a clay bar é uma massa de argila, só que não é qualquer tipo de argila, não é qualquer tipo de material e muito menos é uma massa de vidraceiro, aquela massa usada lá para colar o vidro. Ela é uma massa própria, com abrasividade própria, desenvolvida para descontaminar a pintura do carro, para tirar a aspereza da pintura do carro. Quais seriam os malefícios de você utilizar uma barra dessa que não é própria? O pessoal costuma utilizar muito massa de vidraceiro. É que simplesmente você não vai ter abrasividade, você não vai ter o poder necessário para remover as contaminações do carro e com certeza você vai acabar riscando o carro. Então utilizando uma barra própria, que seria uma clay bar, essa aqui é uma clay bar que a gente está utilizando, é a clay bar da Norton, se eu não me engano, tá? Você está utilizando uma clay bar certa, desenvolvida para tirar a contaminação do carro, além de você ter uma maior eficiência na hora de remover os resíduos, de remover aquela aspereza, você ainda vai diminuir as chances de riscar o carro. A primeira coisa antes de trabalhar com a clay bar, você tem que verificar a superfície. Aqui a superfície onde a gente vai trabalhar, ela está limpa, tá? A gente limpou essa parte aqui, essa superfície, o resto não está. Mas aqui onde a gente vai trabalhar, está limpo, está isento de resíduo. Eu fiz esse tratamento aqui. Para utilizar a clay bar, vamos lá, você vai me perguntar com certeza quais são os tipos de clay bar. Geralmente, tem algumas que se destacam, mas a gente tem a clay bar suave, a média e a agressiva. A clay bar suave, você vai usar apenas para remover a aspereza, apenas para remover aquela contaminação que não é visível. Pulverização e coisas do tipo, você não vai usar a suave. A clay bar média, você já consegue remover melhor a contaminação e você também consegue remover alguma coisinha de pulverização mais leve. E a clay bar agressiva é uma clay bar que você vai utilizar quando tiver uma contaminação muito pesada. E depois de você utilizar uma clay bar muito agressiva, você vai precisar fazer um polimento. Então, para você robista, eu te indico ou a clay bar suave ou a clay bar média. Essa aqui, no caso da Norton, ela é suave para média. Ela não é exatamente média nem suave. Ela é uma suave um pouco mais forte. Então, essa daqui é perfeita para você. Como é que você vai utilizar a clay bar? Primeiramente, usa uma luvinha ali. Hoje o Vagnão está de luva. Hoje eu estou de luva. Você faz o seguinte, você vai abrir aqui a clay bar. Essa aqui é bem elástica, então você não vai ter dificuldade. Você vai pôr ela aqui na mão. Você vai fazer uma trava aqui no dedo indicador. Fez uma trava, por quê? Porque se a clay bar cair, já era. Se ela cair, já era. Então, você trava ela aqui, coloca ela aqui nos três dedos. E agora a gente vai para a parte do lubrificante. Eu recomendo veementemente que você utilize um lubrificante próprio. Por quê? Porque o lubrificante próprio diminui o coeficiente de atrito. Ele vai diminuir o atrito entre a clay bar, a contaminação e o verniz. Isso daí vai resultar em menos riscos ou nenhum risco. Se você utilizar um shampoo neutro, uma cera, coisa e tal, não vai diminuir o coeficiente de atrito como um produto próprio. Então, tem que ser um produto próprio. Além também de um produto próprio, ele preservar a vida útil da sua clay bar e você não precisar comprar uma clay bar tão logo. Certo? Vamos lá então. Seguinte, está aqui certinho. Moldei ela, está na minha mão. Três dedos, travinha. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Primeiro, essa aqui é a parte que eu vou trabalhar, tá? Quando você estiver fazendo a descontaminação no seu carro, você pode trabalhar uma parte um pouquinho maior. Mas não trabalhe uma parte muito grande. Se você trabalhar uma parte muito grande, você vai ter dificuldade. Por exemplo, se eu pulverizar tudo aqui e começar a trabalhar aqui, aqui o lubrificante já vai estar escorrendo, vai estar secando e não vai ficar legal. Então, trabalhe partes menores. Lembrando, para você fazer a descontaminação, o carro tem que estar lavado e tem que estar isento de qualquer resíduo, tá bom? Então, vamos lá. Lubrifico a superfície que eu vou trabalhar. Agora, eu lubrifico a clay bar, tá? Agora, como é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a clay bar na peça. Eu estou colocando aqui 50% do peso da minha mão, tá? Se você ver alguma parte que não está lubrificada, você lubrifica. Você não pode passar a clay bar onde não está lubrificado, certo? Então, com metade do peso da mão, eu venho fazendo esse movimento aqui. Movimento horizontal, tá? De vai e vem. Eu desço. Movimento de vai e vem. Vai e vem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, se a clay bar agarrar, se ela segurar, você lubrifica, tá? Você lubrifica. Não pode trabalhar com a superfície seca ou com pouquíssimo lubrificante, senão você pode riscar. Então, agora você vai vir fazendo o quê? De cima para baixo, tá? De cima para baixo. Metade do peso da mão. Não estou colocando peso, porque se você colocar peso, você aumenta a probabilidade de você riscar a pintura. Pronto. Sentir que não tem mais contaminação, que a clay bar não está agarrando mais, que ela está deslizando perfeitamente, está descontaminado. Beleza? Aí, agora você vai fazer o quê? Ó, ela gruda na luva mesmo. Ó. Você tira ela, tá? Tirei a clay bar. Ah, Vagnão, eu vou pôr aqui em cima. Não, cara. Se você colocar em cima do vidro, da pintura, a clay bar, ela vai agarrar toda a sujeira que está na superfície aqui e vai ficar nela. E quando você for utilizar, você vai acabar riscando o carro. Aí, você quer um macete? Tipo assim, digamos que aqui estava muito contaminado e minha clay bar ficou muito marcada. Você faz o quê? Você abre ela e você vira, tá? Você vai usando as outras partes que não estão contaminadas, está vendo? Ó. Você gira ela. Achou uma parte que não está contaminada? Ó, que nem aqui. Está perfeito. Eu vou utilizar essa parte. Então, você vai abrindo ela e usando as partes que não estão contaminadas. Se uma parte dela estiver muito contaminada, não reutiliza. Beleza? Então, agora você vai guardar ela, você vai colocar ela no potinho. Se você for guardar direto, você pode fazer o quê? Você pode pegar, dar duas lubrificadinhas e colocar ela no potinho, tá? Por quê? Porque quando você for tirar, vai ser mais fácil. Ela não vai grudar no potinho. Aí, você tampa ela no potinho, tudo certo. Não deixar aberto, porque se vier vento, pode pegar sujeira na clay bar e vai contaminar ela. Então, vou colocar no potinho agora, guardar e já era. Não pode colocar em cima de qualquer superfície. Aí, você vai vir com uma fanela limpa, tá? Foi o que eu falei para vocês. O principal benefício do uso... É o que eu sempre falo. Você quer obter um ensinamento perfeito, uma proteção perfeita, utilize a clay bar após a lavagem. Por quê? Porque a clay bar vai remover a aspereza, vai remover a contaminação. E a cera que você for aplicar depois desse procedimento, ela vai ancorar, ela vai fixar melhor na superfície. Isso daí vai resultar no maior brilho, numa maior durabilidade, numa maior proteção, beleza? Então, é assim que você vai utilizar uma clay bar. Deu para entender? Espero que eu tenha sido bem didático aqui para que você tenha compreendido o máximo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde, beleza? Se gostou, deixa o like, ajuda a gente. Se inscreve no canal aí para a gente crescer, beleza? Rumo, rumo aos 50 mil, hein? Eu quero que você me ajude a chegar a 50 mil aqui no canal da PercepCard. Valeu, rapaziada! Tamo junto e vamos atropelar!